Música Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Vai costar a cabeça. Vai costar a cabeça. Oito. Nove, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Dez. Já vai lá um pouco agora. Ligeiro, ligeiro. Ligeiro, ligeiro. Vai, 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 vai. Vala. Cinco, ligeiro, Léo. Vem. Guilherme. Mais outra. Mais uma, mais uma, sete. Oito. Bora, costa a cabeça, costa a cabeça. Nove. Mais uma, dez, vai pegar o coco. Vai, coco, ligeiro, ligeiro. Tenga o coco. Tenga o coco e joga naquele buraco. E aí. Tenga oaken. Dicasou investindo. Tenga o pastinho. Vá nestendo a fila. 1, 2, 3, 3, 4. 5, 5, 5, 6, 7. Seve! Seve! Neve! 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 Vou aqui! Tá bom! Pega o fogo! Vai lá todo, gente! Vai! Vira o ocoo, vai lá tudo. Um, dois, três... São 15 agora, são 15! São 15 agora! São 20 agora! São 15 agora! São 15 agora! São 15 agora! Vai fazer um buraco mais fundo, falta muito alto! Tem fundo! Eles ficam batando a mão! Tá bom já! Mais, 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 mais! Só uma pessoa cava agora! Eu! Rafael, sai! Vai, tira a mão, vamos ver como é que tá! Porra meu, tá raso ainda! Não ficava mais! Vixeiro, vixeiro! Dois! Rápido! 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 Ai, porra! Rápido! 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 Vamos! 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 Mache a cabeça! Dêêêê! Dêê! Mãe, eu fé aqui mãe! Dois! Dez! Dez! Tão! Dois! Mache a cabeça! Dez! Três! Dez! Tão! Dez! Tão! Perdeu! 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 Fica atrás, menino educado é assim que faz! Vivo amor! Vivo amor! Um. 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 Saiu! Um. 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 Peguei! Peguei, Peguei! Orelha Orelha Começa agora Começa agora Atenção Não Não Orelha 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 . . . . . . E aí